Cinco pessoas morreram e três ainda estão desaparecidas depois que um barco naufragou na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O registro mostra a embarcação quase toda submersa. É uma traineira que saiu da Praia dos Bancários e naufragou na Baía de Guanabara, entre a ilha de Paquetá e a ilha do Governador. O destino era a ilha de Jurubaíba, em São Gonçalo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o barco tinha 14 pessoas a bordo. Verenda passou a madrugada em busca de informações sobre o irmão, o cuidador de animais Everson Costa, de 45 anos, e de um amigo. A cunhada dela sobreviveu. A minha cunhada está em estado de choque e foi narrado, ela informou que quando houve o naufrágio foi muito rápido. E meu irmão, mais uma outra pessoa, tinha um barco, acho que menor. Eles conseguiram ir para esse barco, tentaram salvar as pessoas, mas infelizmente esse barco também afundou. A traineira que naufragou era uma embarcação de passeio. Sobreviventes contaram aos bombeiros que ela virou devido às condições climáticas. Na hora do acidente, estava ventando forte. Também choveu muito aqui na região. No início da noite deste domingo, seis pessoas foram resgatadas com vida e outras três foram encontradas mortas. São dois homens e uma mulher. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal. O condutor da traineira sobreviveu e também foi hospitalizado. A Capitania dos Portos abriu inquérito para apurar as causas do acidente. Obrigado. Obrigado.